Olá, sejam bem-vindos ao Filho da Arte. Eu sou a Bárbara Rodrigues e você, se não é inscrito, trata de clicar nesse botão, se inscrever, deixar seu like, seu apoio, seu suporte já no início desse vídeo. Mostrando aí pra vocês que as nossas caixinhas serão feitas com pedacinhos de papelão de 11cm por 10,5cm. Vocês vão cortar 4 pedacinhos de 11cm por 10,5cm, tá bem? E nós vamos ajustar esses pedacinhos primeiro com a fita crepe, do jeito que vocês estão vendo aí. Vocês vão colocando a fita crepe pra poder prender, por que a fita crepe não a cola? Pra poder facilitar na hora de você colar e gastar menos cola, pode comprar uma fita crepe mais barata. Pra esse projeto você não precisa de uma fita crepe tão boa quanto você precisa, por exemplo, no projeto da lareira, tá bem? E essas caixinhas que a gente tá fazendo nesse vídeo são as caixinhas onde vão ficar os personagens do Bob Esponja, que eu ensinei cada personagem num vídeo diferente. Então é só você voltar nos vídeos aí que nós temos na playlist. Vou deixar aqui embaixo também a playlist pra vocês verem. Tem todos os personagens, tudo bonitinho, tá bem? Não se esquece de me seguir no Instagram, arroba filha da arte, e deixar lá seu apoio, seu carinho, seu suporte, e uma fotinha também caso você faça qualquer um dos meus projetos. Depois de fazer esse quadradinho juntando esses quatro pedaços, juntando os quatro papelõezinhos, você vai fazer essa make, essa caixinha, e a gente vai usar um outro papelão maior pra poder marcar ele e cortar pra poder colocar ali por baixo, pra tampar embaixo. Esse papelão de baixo é um papelão bem mais fino, é um papelão bem fininho, e eu decidi cortar depois, eu não fiz um a mais, só pra que saísse certinho o tamanho e não desperdiçasse papelão. Então eu utilizei uns pedaços de papelão que eu tinha finos, que eu sabia que pra projetos eles não seriam tão bons, eu utilizei aí pra parte de baixo dessa nossa caixinha. Se você tem uma caixa de leite, se você tem alguma caixinha que já é ali, quadradinha já é ali mais ou menos nesse formato, claro que vai ser muito mais fácil, você não vai precisar de tanto papelão, mas isso é pra vocês verem que vocês conseguem sim. Tem outros centros de mesa, outras fotos é ótima, né? Outros vídeos aqui no canal, pode procurar por eles também, caso você queira um centro de mesa diferente. Ele serve também tanto como centro de mesa, quanto pra decoração da mesa, que foi o que eu usei. Pra poder colocar na caixinha, eu estou utilizando o EVA que eu tinha mais aqui da cor, né? Das cores do Bob Esponja, um pouco mais neutras pra não tirar tanto a cor dos personagens, então eu fiz ela em cinza claro e um cinza um pouco mais escuro. Fiz duas no cinza mais claro, duas no cinza mais escuro. Mas você pode escolher a caixinha tanto pela cor do personagem que você vai colocar, quanto você pode escolher essa caixinha numa cor neutra, num branco, ou na cor mais utilizada na sua decoração. Por exemplo, se a sua decoração é aí de Bob Esponja, você vai fazer essa caixinha, você pode fazer elas todas em amarelo, pra poder trazer mais amarelo pra sua decoração. Você pode fazer elas da cor que vocês quiserem. Primeiro eu estou colando a de baixo, com a cola quente mesmo, também pra poder colar melhor ali, entre o papelão e o EVA. Eu estou passando a cola quente, colocando ali em cima, e depois vindo com ela pelas laterais, fazendo o mesmo processo, eu vou lá e corto mais ou menos na altura, que é a altura da caixinha, passo o papelão ali nas bordas, passo o papelão, passo a cola quente ali nas bordas, seguro um pouquinho, pra não sair, e depois enrolo. Você pode cortar e colar cada lateral sozinha? Pode, pode sim. Mas eu preferi, eu optei por já deixar as outras partes lisas, tá bem? E aí vocês estão vendo que eu deixei mais ou menos os dois dedos sobrando pra cima, pra eu poder trazer pra dentro. Se por um acaso, a sua caixinha, você for colocar ela de certa forma, que dê pra ver o que tá dentro, vamos supor, você vai fazer um centro de mesa, e ali dentro daquele centro de mesa, você vai deixar balas, então você vai deixá-la mais funda. Então, ao invés de dois dedos, você vai deixar mais, você vai deixar praticamente o dobro do tamanho que eu cortei aí agora, pra poder encaixar até quase o final da caixinha, esse seu EVA, pra poder tampar o máximo possível. Mas como ela vai ficar escondida, como vocês vão ver aí, lá pra frente do vídeo, essa parte de dentro não vai aparecer, essa parte que eu tô colando aí agora, eu deixei só esses dois dedos mesmo, só pra borda dela ficar com acabamento melhor. Mas se você for trazer até o fundo, você pode fazer exatamente como eu tô fazendo, porém, deixar sobrando mais, pra você encaixar até mais lá no fundo. Um EVA mais grosso, ele vai fazer com que essa cola quente não apareça, com que essa cola quente não marque, com que não queime, não fique mole demais, tá bem? Mas se você tiver um EVA mais fino, é só tomar cuidado pra sua cola não ficar muito quente, muito quente, tá? Depois dessa quadradinha feita, já com a caixinha ali bonitinha, eu vou colar o personagem, também tô colando com cola quente. Se você não tiver cola quente nessa etapa, você pode colar com a cola instantânea também, porque a cola instantânea, ela, EVA no EVA, ela é muito boa, mas eu tô simplesmente colocando. Eu fiz o Gary, Bob Esponja, o Sr. Serigage, o Patrick, tem vídeo de todos os personagens, com moldes, tudo bonitinho, todos eles aqui no canal, tá? Não se esquece de deixar seu apoio, seu suporte, se tornar membro do canal, caso já esteja aí disponível, porque me ajuda muito a manter isso aqui como uma carreira, e trazer cada vez coisas novas pra vocês, tá bem? E aí vocês tão vendo que o cinza, ele trouxe um destaque muito bom pro bichinho, trouxe pro Gary, pro Bob Esponja, pro Patrick, por isso que eu optei por todos eles serem dessa cor, tá? Aí vocês tão vendo que eu tô medindo esse isopor, esse isopor eu tinha aqui de uma TV, de alguma coisa, acho que eu peguei foi no lixo, se não me engano, mas é isso. Eu peguei, cortei mais ou menos do tamanho da caixinha, cortei esse isoporzinho do tamanho da caixinha, e depois eu simplesmente colei ali naquela caixinha o isopor. Por que que eu tô pegando esse isopor? Porque eu vou enfiar pirulitos, eu vou colocar esses papéis de churrasco, sabe? Papéis de churrasco é maravilhoso. Esses palitos de churrasco, sabe? Esses palitões, assim, com... Vocês viram na foto, né, gente? Pois é. É o palitinho de churrasco com marshmallow, pra você enfiar, pra você... Fica muito mais fácil você prender no isopor. Por isso eu utilizo o isopor, só passo a cola quente, prendo ali no fundo da caixa. Pra dar peso, você pode usar tanto britas, pequenas pedrinhas, areia, como eu usei, eu só fui ali na praia, peguei um pouquinho de areia, e tô usando um pouco de areia, pra poder dar... Só pra dar um peso nessa caixinha, essa caixinha não tombar, pra, tipo, não acontecer nenhum, né, nenhum desastre, eu tô utilizando areia dentro de todas as caixinhas, tá bem? Só que se você não tiver areia, pega uma brita, qualquer coisinha que dê peso nela. Aí eu tô pegando um pedaço de... Esse papel, ele é tipo um papel seda, e aí eu tô amassando ele, pra ele ficar bem amassado mesmo. Depois eu passo um pouco de cola quente, só pra ele não sair facilmente, pra não soltar ali, na hora que alguém for puxar um palito, for puxar... Pichar! For puxar um pirulito, for puxar alguma coisa, só pra ele não soltar, só pra ele não sair, eu tô ali amassando ele, ajustando, e coloquei essa cola quente, só pra ficar mais fixozinho mesmo, e ele ficou assim. Fiz três mais ou menos dessa forma, e o outro foi o Sr. Serigage, que eu fiz ele mais baixinho, tá? Eu utilizei um papelão... Um papelão, perdão. Nossa, hoje não tá fácil, né? Eu utilizei um isopor mais fininho, em que eu coloquei lá por baixo a minha areia, depois eu coloquei esse papelão... Esse papelão... Gente, meu Deus! Eu coloquei esse isopor fininho lá no fundo, e já coloquei o coisinha amarelo, porque nesse aí eu ia colocar um daqueles... Eu vou deixar no final o fotinho pra vocês verem... Um daqueles docinhos que ficam pendurados pra fora, então eu precisava dele um pouco mais fundo, tá vendo? Então, mas eu espero de coração que tenha sido fácil, que vocês tenham entendido, que tenha ficado bem explicado. Muito, muito obrigada por todo o apoio, por todo o suporte, espero que vocês consigam fazer todos eles, tá vendo? Um beijo, e até o próximo! E olha que coisa fofa! Ficou fofo demais!